Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos com mais um jogo novo no canal. Trata-se de Nimbathus. É um jogo de construção de naves espaciais e exploração espacial, mineração espacial, eu diria. E talvez, mais pra frente, eu acho que tenha um pouco de Bullet Hell. Talvez. Pra quem não conhece o gênero, Bullet Hell é aquele tipo de jogo que tem tiro na tela inteira e é quase impossível de escapar. Pra quem não conhece o gênero, Bullet Hell é isso aí. Tá? É... Eu recebi o jogo, recebi aqui do jogo, acho que ele tá em beta. Eu recebi aqui do jogo. Eu vou dar uma olhada aqui, vamos dar uma olhada. Eu fiz o tutorial do jogo. Tá? Vamos dar uma conferida aqui como é que é o jogo agora de uma vez mesmo. Vamos lá. Um jogador. É... Novo jogo. Vamos colocar aqui. Tanto faz. É... Modo sobrevivência, dificuldade normal, nada de tutorial. E vamos iniciar o jogo. Tá? O tutorial mostra pra gente o básico, como construir nave, essas coisas. Mas não tem nada demais. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no início aqui. O desejo de explorar novos territórios está enraizado no próprio DNA da humanidade. Sendo assim, depois de conquistar os vastos oceanos, as pessoas partiram para as estrelas. É... É... Meio errado isso, né? Porque... Tudo bem. Fazer um disclaimer aqui no jogo, né? Tipo, a gente explorou muito mais o espaço em volta da gente do que os nossos oceanos, né? Mas beleza, vamos lá. O satélite russo Sputnik, em 1957. A teissagem tripulada na lua da Apolo 11, em 1969. A colonização de Marte, em 2071. Olha, Nostradamus. E a primeira viagem bem-sucedida através de um buraco de minhoca, em 2120. Foram todos marcos cruciais na história da exploração espacial. Mas nada disso foi tão promissor quanto o que está por vir. Será que sou eu que vou fazer isso que está por vir? O Nimbatos, a maior fábrica móvel de drones já construída, enfim, está pronto para ser enviado para o espaço. Com um dispositivo exclusivo de dobra espacial e sistemas de coleta de recursos autossuficientes, ele é capaz de zarpar da zona segura em questão de segundos. Olha, que chique. Esse é o lugar onde você, capitão, entra em cena. Seu trabalho é comandar o Nimbatos e projetar drones para explorar vastos espaços do universo. Com isso, a humanidade pode aprender com as suas descobertas. Ok. Continuar. Está na hora de você se apresentar. Beleza. Bom, aqui é o momento que a gente escolhe o nosso capitão, né? Então, da esquerda para a direita, entre aspas, é do mais fácil para o mais difícil de jogar. Tá? Então, o peso pesado aqui, o lutador, ele começa com 100% a mais de vida nas peças dos drones, e o escudo de energia dele é maior e mais forte, e esses são os itens iniciais que ele começa. Tá? O piloto começa com mais 100% de proporção, tem um pós-combustor melhorado, baterias recarregam mais rápido a ultrapassar 200 metros por segundo. Ok. O mineiro tem mais 100% de eficiência na mineração de recursos, ou seja, tem o dobro da quantidade de minério que ele consegue coletar. A broca dele é melhorada, acho que ela pega uma área maior em volta e coleta recursos. Pesquisador, depois de ter trabalhado... Ah, não, desculpa. Baterias duram mais e alimentam propulsores, tecnologias de arma pesquisáveis. Se quiser ler isso aqui, é só pausar o vídeo e ler, tá? É só uma breve explicação a respeito aí do piloto. Engenheiro, menos 50% de custo de implantação, transferência sem fio de combustível, energia e recursos. E o último e o mais difícil é o programador. Ele começa com todas as pestas, transferência de combustível, energia e recursos sem fio, só que ele só trabalha com drones autônomos, controle manual não permitido, ou seja, não dá pra jogar quando você é o programador. Você faz os seus drones e você tem que fazer automação nos seus drones, tá? Quem sabe mais pra frente aí, se o jogo for bacana, se tiver uma aceitação legal, a gente não entra um pouco mais nesse negócio aqui do jogo, tá? Eu olhei meio por cima, me parece ser um pouco complicado, mas não parece ser bicho de sete cabeças não. Então o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou começar com o mineiro aqui, né? Que não é nem o mais difícil, nem o mais fácil, mas tá ali no meio caminho ali, tá? Vamos começar com o mineiro, porque ele tem o dobro da eficiência na mineração de recursos, a broca é melhorada, coleta recursos, ele já começa com armas aqui, com a broca, com combustível, algumas baterias, beleza, vamos lá, vamos escolher o mineiro. É uma honra ter você a bordo, aperte o cinto. O Nimbatus está pronto para decolar. O Nimbatus está pronto para decolar. O Nimbus está pronto para decolar. Beleza, tem uma apresentaçãozinha ali, né? É bem meia boca, né? Mas tá ok, provou que a gente foi atacado, então a gente já tomou dano aqui, ó. Já nosso casco está com 3 de durabilidade só, tá? Então tem que reparar o casco. Ameaça 0% a chance. Aqui é o nível de dificuldade, aqui são as melhorias que tem na nossa nave. Fortividade nível 1, que é a chance da gente ser encontrado. Doble espacial nível 0, que é para... Acredito que isso aqui seja o final do jogo só, né? Ponte, mostra mais informações sobre a galáxia nível 1. Depósito, aumenta o número de peças de drones que podem ser implantadas gratuitamente. Atualmente, atualmente, eu posso fazer um drone de 10 peças sem custo nenhum. Se passar de 10 peças, eu tenho que pagar esse trítio aqui, tá? Para eu fazer reparos na nave, eu preciso usar o Nobtanion. O Nobtanion, ele é tipo um metal raro na tabela periódica, que só existe em ficção científica e filmes de ficção científica, tá? Ele, inclusive, se não me engano, naquele filme antigo, o núcleo, né, tem o... Mas é inubitênio, né, não é o Nobtanion. É inubitênio, né, que é aquele metal que quanto mais pressão ele sofre, mais energia elétrica ele produz. Era meio estranho, mas era isso aí a história do filme, para quem não lembra. Reduz o custo de implantação por peça de drone, a fabricação. Eu custo por 5, custo por peça 5. E os sensores nível 1 também mostram mais informações no mapa. As minhas vantagens ativas no momento, eu tenho mais 100% de eficiência de mineração, e a minha broca é melhorada e coleta recursos. Eu não sabia que a outra broca normal não coletava recursos, mas também eu não vi quase nada, né? Aqui é o hangar, onde eu fabrico meus drones. Ok. Vamos lá, aqui é o meu trítio, né, que eu uso para comprar peças, eu acho, e fazer as coisas, pagar as naves, né? O Nobtanion eu uso para o mercado, né, para reparar a nave, na oficina, na verdade, para reparar a nave. Aqui é o planeta que eu estou girando em torno, tá? Galáxia número 1, o nome do planeta é Optical. Missão, localize a caixa preta. Mano, eu percebi que o mais importante é você focar na missão, tá? Esquece o resto. Porque se você não focar na missão e ficar querendo fazer outras coisas, você passa um monte de tempo à toa no jogo. A recompensa é um coletor de recursos, que no caso eu não preciso, né, porque a minha broca recolhe recursos, e uma arma comum. Duas armas comuns, na verdade. Tá? Aqui é a visão da galáxia atual, da onde eu estou. Eu posso girar isso aqui? Não, não posso girar. Posso só movimentar e dar uma olhada. Aqui eu tenho que cumprir dois quesitos para passar daqui, mas eu acho que primeiro eu tenho que entrar aqui e completar essa missão aqui. Vamos lá. Visitar localização. Descrição, diâmetro. 396 de diâmetro. Gravidade normal. Resistência do ar normal. Tá? Isso aqui influencia no como a sua nave vai voar. Missão, localize a caixa preta. Ok. Status incompleto. Recompensa, a gente já sabe. Vamos selecionar um drone. Eu não tenho drone, então eu tenho que criar um. Bom, vamos lá. Esse aqui é o núcleo do drone. Tá? Eu acredito que se ele for destruído, a gente perde. Tá? Por isso que tem peças para proteger o drone e tudo mais, mas eu acho que aqui no início aqui não é muito importante, não. O mais importante aqui na parte da construção, pelo pouquinho que eu joguei, acho que eu joguei 15 minutos, o tutorial e tudo mais, é que aqui ele mostra para a gente qual que é a direção. Então, essa seta aqui, ela está mostrando que aqui é a frente. Tá? Então, ele vai sair para esse lado aqui. Então, eu acho interessante ativar o centro de massa para a gente ver aonde que vai estar mais pesado. Isso só... Acho que só conta para quando tem gravidade. Tá? Quando não tem gravidade, eu acho que isso aqui não... não quer dizer nada. Eu espero que seja assim, né? E... Ah, não. Mas, na verdade, isso aqui conta para a propulsão, né? Mesmo sem gravidade, conta. Não, tá certo. Estou falando besteira. O centro de massa conta sim. E aqui a gente tem que montar o nosso drone. Aqui são algumas peças que a gente tem. Acho que são todas as peças que a gente tem, na verdade, né? É, são todas as peças que a gente tem no momento. O que a gente precisa para fazer o drone voar? A gente precisa de motores. Então, um motor, dois motores. Se quiser... Se você quiser, você não precisa pôr todos os motores. Tá? Mas... Eu acho interessante colocar todos aqui no início para a gente ter manobrabilidade. Ó, já tenho... No caso aqui, eu tenho... Seis peças, né? Dois, quatro, seis peças. É... Tecnicamente aqui, para não pagar nada para poder voar com esse drone aqui, eu poderia pôr mais quatro ainda para não pagar nada porque eu posso fazer um drone de dez peças sem pagar. É... Inclusive, eu esqueci de comentar. O jogo tem multiplayer, tá? Eu não sei como funciona ainda muito bem, mas o jogo tem multiplayer. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui na parte traseira que é a minha proporção principal. Então, eu vou fazer mais ou menos assim. Tá? Eu vou colocar um motor... lateral. Assim, para fazer as curvas. Não, acho que eu vou colar ele, na verdade. Acho que eu vou deixar ele colado aqui mais para trás um pouco. Tá aqui assim. E esse outro aqui. E esse motor aqui... É... O scroll do mouse, tá? Que gira o motor. Eu vou colocar ele colado nesse aqui para ser o meu reverso. Assim. Parece a Enterprise, né? É... Importante, tá? Quando você coloca os seus motores aqui, você tem que identificar quais vão ser os botões que vão fazer esses motores funcionar. Então, por exemplo, aqui. Esses aqui vão ser os meus motores de aceleração. Então, eu vou clicar nesse motor. Ele já... Quando eu coloco motores na parte de trás, o próprio jogo já identifica que vai ser o W que vai fazer esse motor funcionar. Tá vendo? Ele já marcou o W ali. Quando eu coloco motores na parte de cima, ele já identifica que é o D. Tá? Então, quando eu apertar o D, ele o... É... Vai fazer virar para a direita. Né? Por isso que é o D. E aqui ele já identifica o A. Porque ele vai fazer... Quando eu apertar o A, vai fazer o girar para cá e vai me fazer virar para a esquerda. Então, o jogo já identifica isso. Só que os meus motores reversos, eles estão com D e A também. Só que eu tenho que clicar no meus motores reversos aqui e colocar S neles, ó. Porque aí agora eu tenho a marcha ré, né? Eu posso engatar a ré aqui de boa. Eu posso colocar mais quatro peças ainda. A minha broca, ela coleta recursos. Então, eu vou colocar uma broca aqui na frente que ela pegue a parte frontal da minha nave. Eu acredito que ela tem um espaçamento maior, essa broca. Então, eu acho que ela vai conseguir abrir toda a parte da frente. E aqui tem o tanque de recursos que eu tenho que colocar isso aqui para coletar recursos. Será que cabe aqui? Cabe. Beleza. A minha nave ficou praticamente centralizada de sem querer, né? O peso aqui ficou quase que centralizado. Ficou só um pouquinho puxado para trás. Talvez se eu colocar esse motor aqui um pouquinho para frente, o meu centro fica perfeito aqui, ó. Está vendo? Está centralizado. Pronto. A minha primeira nave está pronta. A gente pode testar ela aqui, ó. No voo de teste. Tem algumas outras peças para colocar aqui. Plasma de leis, essas coisas. Mas como aqui é o início do jogo, eu acredito que não vai ter inimigo ainda. Acho que é... Ah, tá. Faltou combustível, né? Aí, cabeção. Então, vamos colocar aqui combustível, um tanque de combustível. Vou colocar dois pequenos só. Aí, meu centro de massa voltou a escorregar um pouquinho para trás, né? Mas não tem problema. Tá? Tem aqui a bateria média. Isso aqui é usado para os tiros, tá? Da nave. Acabei colocando 11 peças, né? Eu vou ter que pagar por essa peça a mais. Não tem problema. Deixa assim. A gente pode fazer um voo de teste aqui. Só que antes de fazer o voo de teste, eu posso identificar o que é que vai ligar as brocas, ó. No caso, aqui é o botão esquerdo. Então, eu vou deixar as brocas mesmo no botão esquerdo. Vamos fazer um voo de teste aqui para a gente ver. Ó. Aqui, ó. O W. Ó. Vou para frente. O S, eu vou para trás. Beleza. O A, eu vou virar para a esquerda. O D, eu vou virar para a direita. Então, a configuração ficou certa. E o botão esquerdo, eu vou ligar a broca. Deveria estar ligando a broca. Cadê minha broca? Acelera. Alô, minha broca? Botão esquerdo. Botão esquerdo. Será que não funciona aqui nesse modo? Coloca a fronteira aqui. Tá, tá configurado o meu botão esquerdo. Ah, tá. Acho que eu estou sem bateria, né? Deixa eu voltar aqui. Acho que eu preciso de bateria para as brocas funcionarem. Então, eu vou ter que botar mais uma peça. Ah, tá. Era isso mesmo. Bateria. Aí, ó. Perfeito. Com isso aqui, acho que eu já consigo fazer alguma mineração já. Ó. Você pode testar. Você pode testar em pista de corrida. Para ver se está tudo ok. Está o peso. Os equipamentos têm peso, tá? Então, a sua proporção depende do seu peso. Beleza? Ó. Está tudo funcionando. Está tudo ok. Vou fazer a curva aqui tranquila. Eu tenho manobrabilidade, né? Tomei um bust ali. E aqui eu fiquei mais lento. Ok. Acho que está bom. Voltar. Salvar e sair. Tá? Está pronta a minha nave. Vamos lançar a drone. Eu vou ter que pagar 10 de... Tritio. E eu tenho uma porcentagem de ameaça de 4%. Então, vamos lá. Vamos atrás dessa caixa preta aí. Lançar drone. 4% a chance de ser avistado. Né? E vou gastar 10 de Tritio. Lançar. Nímbatos. Eu não sei se é Nímbatos ou Nimbatos o nome do jogo. Mas eu acredito que seja Nímbatos. Ó. Vocês estão vendo que minha nave está caindo? É por causa da gravidade. Se você olhar aqui em cima aqui, ó. Gravidade normal. Está vendo? Eu tenho um poder de atração aqui. Esse planeta aqui, ó. E aqui a resistência do ar é normal. Então, tem alguma atmosfera aqui, né? Vamos dar uma procurada aqui nessa caixa preta. Eu posso explorar em linha reta ou posso dar a volta por cima. Se eu ligar minha broca aqui e atravessar o planeta, ó. Ó. Minha broca vai que vai, ó. Toma muito cuidado. Eita, nós. Olha o tanto de minério ali. Toma muito cuidado com essas plantinhas roxas aqui. Porque se você explodir elas, elas geram terreno em volta de você. Você pode ficar preso. Caramba, isso aqui é muito grande. Ó, já encheu já. Eu não tenho nem onde colocar tudo isso de recurso. Deixa eu dar uma ré aqui. Está vendo que é importante ter a ré? Vou fazer uma ré. Ó, está cheio já meu coletor de recursos. Não cabe mais nada. Agora é só procurar a caixa preta. Caramba, o minerador é muito apelão. Beleza, missão concluída. Se você quiser continuar explorando para pegar mais recursos, você pode, tá? Não tem problema. Mas como eu falei... Eita, nós. Está caindo os meteoros ali. Estou preso? What? Estou preso? Dá ré, meu filho. Está vendo? O motorzinho pequeno, ele quase não tem força para levantar. Caiu os meteoros ali, mas eu não tenho mais espaço para minerar. Já minerei tudo já que eu tinha. Acho melhor eu não furar esse negócio aqui, não. Acho que ele está quente, né? Acho que está vermelho porque está quente. Deixa eu ver se eu consigo estourar esse... Nossa, esse troço é muito forte. Olha isso. Ah, não. Vou perder. Joguei o negócio fora. Ok. Está pronta. A primeira missão foi feita já. Eu enchi um negócio de... Acho que é tritio aqui, né? Vamos lá. Voltar para Nimbathus. O que eu ganho? Ó. Bio lança-foguetes. MK-4276. Ele tem... O que é aquilo ali? Verdinho. Não sei. Depois eu vou ver. Acho que ele explode, né? Quando ele bate. E aqui um coletor de recursos que provavelmente eu não vou precisar. Continuar. Agora eu posso trocar minha localização, acho. Está vendo? Sim ou não? Não? Ah, tem que cumprir duas etapas nesse sistema solar para eu poder passar para o próximo. É isso mesmo. Tá? Enquanto eu não cumprir duas etapas nesse sistema solar aqui, eu não posso passar para o próximo. Tá? Então é o tanto de coisa que tem que fazer nesse aqui e é o tanto de coisa que tem que fazer nesse aqui. Então vamos lá para o próximo aqui. Se eu viajar para lá, eu vou ter uma ameaça de 7,5%. A chance de encontrar ameaça. Eu tenho que destruir o transmissor da corporação. Status incompleto. Recompensa, um bloco grande e coletor de recursos. Ok, vamos lá. Iniciar a missão. Não fui avistado pela corporação. Tá? A corporação me ataca nas viagens, então eu posso dar game over entre um planeta e outro. Vamos selecionar o drone. Vou pegar esse drone mesmo que eu estou usando. Vou gastar mais 10 de... Eu não sei o que aconteceu com o meu recurso que eu coletei. Eita, será que eu tinha que colocar naquela caixa embaixo da nave? Acho que não. Eu acho que eu tinha que colocar naquela caixa embaixo da nave. Lançar. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. É, essa parte não tem, tá? No tutorial. Acho que tem um tutorial específico para coletar recursos. Acho que eu tinha que ter colocado aqui, ó. Os recursos. Tá até marcado ali, ó, o símbolo da caixa de recursos. É, foi um vacilozinho. Vamos lá. Eu tenho que destruir o transmissor da... Eu já gosto de atravessar direto aqui. Que aí eu já vejo... Ah, então eu posso ficar coletando o recurso e voltando. Então eu vacilei, né? Ó, enchendo aqui de recursos. Isso aqui é o que eu uso para pagar a oficina. Olha, né? Ai! Ai! Olha aí! Ih, rapaz. Acho que eu tinha que ter vindo com arma. Eita, bicho. Quebrou minha broca. Deu ruim. Pera aí que eu vou sair daqui. Ó, eu ganho velocidade porque eu perdi as brocas, né? Sai para lá, bicho chato. Acho que eu devia ter vindo com armas aqui. Vocês destruíram o foguete meu? Eu estou lascado. Nossa, eu fiquei muito rápido agora. Ixi, acho que eu tenho que pagar de novo por essas brocas, viu? Nossa, eu perdi todos os recursos que eu tinha armazenado. Ai, que filha da mãe? Acho que eu tenho que... Acho que eu tenho que dar restart na tela. Eu dou uma bundada no cara. Cadê o transmissor? É esse negócio aqui. Ah, é isso aqui que eu tenho que destruir. Será que eu consigo destruir só para finalizar a missão? Dando uma cabeçada nele? Não. Não. Não funciona. É, acho que eu tenho que voltar e fazer de novo. Ah, que droga. Vamos editar aqui. Vou tirar as brocas e colocar a arma, né? Botão direito dá para tirar as brocas. Deixa eu colocar esse daqui que eu ganhei agora. Ah, agora eu quero ver o bicho pegar. Quero ver. Está igual a diferença? Está igual, né? O tamanho aqui está igual. Doze peças. Vou virar isso aqui, eu acho. Será que se os bichos atirarem em mim e pegar... Acho melhor eu pôr isso atrás. Mesmo eu ficando mais pesado atrás. Acho que assim está bom. Deixa eu fazer um teste aqui. Olha, para o lugar que eu ponho, ele mira. Está vendo? Não importa se é para trás ou para frente. Está vendo? E aí o botão esquerdo atira. O que é... A minha bateria gasta conforme eu atiro. Mas se eu soltar o botão de atirar e ficar acelerando. Está vendo? E a bateria recarregando. É o tipo de uma alternadora. Está vendo? Vai recarregando. Beleza. Acho que é assim. Dá para fazer a festa lá. Vamos salvar isso aí. Eu posso tirar isso aqui, né? Eu não vou coletar recursos. E se eu colocar uma broca na frente? Só de zoeira. Eu vou gastar bastante bateria, né? Está tudo no botão esquerdo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a broca no espaço. Vou colocar a broca no espaço. Na tecla espaço. Salvar isso aí. Porque aí ela só liga se eu apertar o espaço. Não mais no botão esquerdo. Vamos lançar esse drone. Vamos lá. Gastei. Estou gastando o meu recurso aqui, né? Meu trítio. Filha da mãe. Aí. Agora eu já sei onde vocês estão, mano. Vocês estão lascados agora. Agora vocês brincaram com fogo. Olha, está vendo? Tem o sinal ali mostrando onde ele está. Ele é meio aleatório, né? Acabou meu... E eu aqueci ali no... Passei pela turbina ali. Eu aqueci. Acho que o macete é assim, ó. Chamar para a porrada e vazar. Ih, quase que eu bati ali. Tira para trás, gente. Nossa, esse... Gasta muita bateria esse negócio. Tá, vou tentar passar por cima. E destruir o radar só. Ó, minha bateria encheu. Desce... Ai, me viu. Nice. Agora você se lascou. Nossa, esse foguete é muito ruim. É muito aleatório. O que se for com a broca lá? A broca é mais... A broca é macetosa. Destruir o transmissor. Tá, peraí. Mas agora eu preciso pegar alguns recursos aqui, porque... Ih, caramba. Eu perdi aqueles recursos que eu tinha pego aqui, ó. Caramba, a broca... A broca é muito apelona do minerador. E ela ainda coleta recursos. Ih, caramba. Só com uma broca eu não consigo entrar no asteroide. Destrói esse bagulho aqui, mano. Nice. Vamos ver se eu consigo achar mais minério fácil aqui de pegar. Uma caixinha aqui, ó. Nossa, é muito ruim mirar com esse negócio. Não usem esse tiro verde. Pelo menos no começo não me parece uma boa ideia. O que mais que tem aqui? Eu vou ter que procurar as coisas na atmos... Não, 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 não. Na parte alta, né? Porque... Opa, beleza. O Nobtanion. Pega aqui. Boa. O que mais que tem aqui pra mim? Não é nada? Opa! Agora eu vou encher a caixinha. Caixinha de Natal. Aí não, né? Acho que assim é mais fácil de fazer. Porque aí eu só fico virando de um lado pro outro. Nossa, mas ele trava em qualquer coisa. Ok. Só quero encher essa caixinha uma vez. Só pra ver o que acontece. Fiquei preso ali. Se eu não atiro, eu nunca tinha saído, não. Perdendo minério, assim, né? Ah, eu coloquei na barra de espaço. Tá horrível controlar. Aí, agora eu consegui fazer o que eu queria. Aí, garoto. Pronto. Vamos lá ver como é que isso aqui funciona. Que agora até eu tô curioso. Tem o outro tirinho, que é o tirinho amarelo. Ele é mais... Dá pra mirar ele melhor. Como é que funciona isso aqui? Vamos ver. Ah! Boa! Entendi. Só passar perto. Ok, vamos finalizar? Vamos ver o que saiu aqui de bom. Bloco grande e o coletor de recursos. Já tinha me avisado, né? Que ia ser isso, né? Vamos pra mais uma tela? Só pra gente ver como é que é a viagem aqui. De um pro... Ah, liberou. Tá vendo? Aqui eu preciso completar duas tarefas. E aqui eu preciso completar uma tarefa só dessas aqui. Então, acho que eu vou ir... Pra cá, pro menor. Destrua colmeias pequenas. Destrua minas de pirata. E aqui? Garagem. Ah, mostrar a garagem pra vocês. Deixa eu ir pra garagem. 22,5% de chance de ameaça. Então isso quer dizer que eu posso perder peças do meu caso. Vamos lá. Não, não fui avistado. Não, não fui avistado. Fui pra garagem de Bucebete. Bucebete. Meio estranho esse nome aí. Reparar o casco do Nímbatus. Eu tô com um dano. Vou me reparar aqui, ó. Aí fui pra 4. Gastei aqui 50, então. E eu posso melhorar as minhas armas. Posso melhorar meu depósito. Descarta as peças do casco. O que é isso? Gusta 200? Ai. Ah, eu troquei um casco por 200. Eu comprei, né? Comprei 200 isso aqui não? Pô, quero de volta. Eu acabei gastando. Nossa, gasta. Olha o prejuízo aí que eu tomei. Não vou conseguir comprar nada agora aqui. Eu podia e agora não posso mais. E aí você pode melhorar a sua nave aqui na garagem. Interessante. Tá, vamos fazer mais uma tela só pra finalizar? O que é isso aqui? Ah, é uma loja. 7% de chance de ameaça. Vamos dar uma olhada nessa loja? Não fui avistado. Tô um ninja, né? Aí, tá vendo? Pode comprar aqui, ó. Posso vender o Nobtaneo. E comprar Tritio. Quanto custa isso aqui? Isso é um tiro. Plasma laser curto. Caramba. Coletor de recursos. Eu tenho um monte. Tá mostrando quantos eu tenho. Ah, tá. Comprar 1%. Ah, entendi. 30. 30. Acho que eu vou comprar esse laser aqui. E aqui mostra... E aqui mostra... Menos dano. Raio curto. Acho que isso aqui são os upgrades que eu posso fazer no tiro. São os tipos de upgrade que eu posso fazer. Tá, vou comprar o laser. Ok. Voltar. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha garagem. Hangar, né? Deixa eu dar uma mexida nesse drone aqui. Se eu não me engano, a parte de melhoramento de armas, ela aparece aqui, ó. Mas eu acho que eu tenho que liberar fazendo alguma coisa. Agora eu tenho 2 laser. Ok. Então vamos... Sair aqui. Deixa eu ver qual é a próxima missão que tem disponível. Não. Tá bom já por enquanto o vídeo. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, é isso aí, galera. Esse é o Nímpathos. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like aí. Se você quiser ver mais coisas do vídeo, deixa aí no comentário. Quanto mais gente deixar o like, deixar comentário falando que quer ver mais do jogo, maior a chance de eu trazer mais sobre ele, né? Se a galera não curtir, eu sei que não vai falar nada. Então vai ficar por isso mesmo, beleza? Então, muito obrigado a todos. Não esquece de deixar o like. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí